Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Uau! O Dia do Gato Preto Um dia, os Kitty Cats e seus amigos estavam se preparando para celebrar o Dia do Gato Preto. E aqui está o Gato Preto da Sorte. Vou preparar tudinho para a gente poder começar. O papai escondeu o Gato Preto da Sorte em um lugar secreto e deixou pistas pelo quintal para ajudar os gatinhos a encontrá-lo. Agora, crianças, se conseguirem achar o Gato Preto antes das seis da tarde, vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Olha! Tem mais! Ha! O Gato Preto está aqui! Eu não acho que o Gato Preto caberia nessa caixinha. Ah, é o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante. Ah, eu acho que é algum tipo de pista, gente. Talvez a gente tenha que apitar. Ah! Ei, devolve esse apito! É uma pista! Ah, ei, tem uma pista aqui! Amoras! Significa que temos que ir ao arbusto de amoras. Uh! Ha! A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil. Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista. Ah, parece que o Gato Preto está escondido em algum lugar da nossa casa. Vamos lá, rápido! Gente, espera! Cadê o Smudgy? Aí, Smudgy! Aí, vai ver! A gente enterrou ele no tanque de areia sem querer. O passarinho pode ter aparecido e levado o Smudgy. Ou pode ser que ele tenha se perdido. Miau! Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria procurar pelo Smudgy. Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o Gato Preto a tempo. E não vamos agarrar a sorte pela cauda. O Smudgy é nosso amigo. Isso é mais importante do que agarrar a sorte. Aí, Smudgy! Smudgy! Aí, Smudgy! Essas são as pegadas do Smudgy! Hã? Smudgy! Me ajuda, pessoal. Eu não consigo sair dessa vala. Ela escorrega demais. Segura a minha mão! Bom, pelo jeito não encontraram o Gato Preto a tempo. O Smudgy caiu numa vala e ficou preso. E nós salvamos ele. Vocês fizeram a coisa certa. Bom, já que o Smudgy aqui também é um Gatinho Preto. E vocês o acharam antes das seis. Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim. E esse é o prêmio. Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Lê minha sorte pra mim, por favor, mamãe. Nesse ano, você vai se divertir bastante. Muitas coisas interessantes esperam por você. Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado. Este será um ótimo ano pra todo mundo. Principalmente para o Smudgy. Porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você. Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente para Cookie Candy Pudding brincarem. Olhem o que a gente comprou pra vocês. Uau, de médico! Um termômetro. E os curativos. Chapéus de médicos. Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu vou ser a médica. Não, eu quero ser o médico. Eu também. Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes. Miu-au! Miau! Estamos brincando de médico. Tem alguém doente? Ah, sim. Muito. Nós vamos a domicílio. É só esperar. Vamos buscar o remédio. Passa a geleia! A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake. Então, o que você tá sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda. Não parece estar bonito o bastante. Tá, sem problema. Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão. Simples. Eu não quero uma cauda nova. Eu quero uma segunda opinião. Tá legal. Ah, eu não tô ouvindo nada. Posso usar o martelinho? Ah, isso não. A gente pode enrolar uns curativos na cauda. Tá, contanto que sejam bonitos. Obrigada, doutores. Espero que se sinta melhor, senhora. E lembre-se, uma massa por dia traz saúde e alegria. Agora que a Cupcake estava melhor, chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase. Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho. Então, o que você tá sentindo? Doutora, eu acho que eu tô virando um alien. Eu consigo até falar como um... Você parece ter febre alienígena. Nós temos o que você precisa. Coma um pouco dessa geleia cósmica. Cura qualquer doença alienígena. Mãe, parece que eu comi toda a geleia. Não tem problema, porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia. Você vai se sentir terráqueo rapidinho. A não ser que vire uma melancia ou um regador. Não, não, eu não quero injeção. Acalme-se, senhor. Por ser um paciente tão bom, tenho esse pirulito pra você. E não se esqueça de descansar. Já me sinto bem melhor. E o Chase estava se sentindo melhor também. Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris. Então, eles correram na chuva pra chegar ao paciente. Ah, Tim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste em dias chuvosos quando o céu está escuro. Precisamos enrolar o seu bigode. Não, meu bigode não. É a minha barriga que está doendo. É verdade. A Tim, tá estranha. A Tim, parece que você engoliu um propulsor. Não, eu acho que é uma coisa maior. É a sua barriga, Pudim, porque comeu toda aquela geleia. Hã? Você tem razão. É a minha barriga. A Tim! A sua barriga vai ficar novinha em folha, depois de um chazinho com biscoito de aveia. E esse livro sobre palhaços vai te alegrar. Ah, eu sempre achei palhaços demais. E eu sempre adorei seus narizes vermelhos. Minha nossa, os seus narizes estão bem vermelhos. Minha nossa, nós ajudamos os nossos pacientes. Ah, sim. Vocês estão ensopados. Tirem esses chapéus molhados da cabeça e vão direto para a cama. Bebam esse chazinho de limão e durmam para não ficarem doentes. Depois de uma ótima noite de sono, os gatinhos se sentiam muito bem. Bom dia. Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês. E eu trouxe algumas bolas de gude para a gente brincar. E eu trouxe uma piada para alegrar vocês. E todo consultório que se preze... Ah, tem uma ambulância. Eu sou uma ambulância. E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim. Mi-ol, 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 mi-ol. Os gatinhos adoravam brincar de médico. Mas eles adoravam ainda mais ter muita energia para brincar com os amigos. Inventando aventuras. Um dia, os Kirikets estavam ficando no farol do vovô e não conseguiam pensar em nada para fazer. Ei, tem alguns gatinhos infelizes à vista. Por que essas carinhas tristes? Esquecemos de trazer os nossos brinquedos. Eu não trouxe livros para ler. Estamos muito entediados. He-he. Então é a hora certa de eu contar para vocês sobre a minha aventura com balões de ar quente. Vai acabar com todo esse tédio. Legal! Mi-ol, 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 mi-ol. He. Venham. Eu vou mostrar para vocês todos os países longínquos que eu já visitei e tudo o que eu vi neles. Sim. Eu já visitei a América do Sul aqui, a Islândia, a África aqui, a China, a Indonésia, também Botsuana, Tunísia e até o Polo Norte aqui. Vocês não ficaram interessados? Não. Sim. Desculpa, vô. É que o senhor tem uma lista enorme de nomes. Não é divertido ver o senhor batendo o mapa com o bastão? Tá bom. Eu vou contar para vocês usando livros que têm fotos. Por exemplo, aqui no livro sobre a América do Sul, vocês podem ver a maior cachoeira do mundo. Mas não parece tão grande assim na foto, vovô. Olha, e eu passei por um vulcão ativo na Islândia. Tinha fumaça e lava saindo por todo lado. Eu não estou vendo nenhuma lava. Não tem lava porque ele não estava ativo quando tiraram a foto. Qual é? Uma fotinha em preto e branco, vovô. O senhor diz coisas empolgantes, mas as fotos não são. É. Eu adoraria poder ver essas coisas legais com os meus próprios olhos. Eu tive uma ótima ideia. A gente só precisa fazer essa viagem de verdade. É verdade. Quando a gente vai de balão, vai ser demais. Eu adoraria fazer isso, gatinhos, mas eu não posso deixar o farol sozinho nem um segundo. Escutem. Vocês ainda podem viajar de balão. Vocês só precisam de imaginação. De imaginação? O vovô preparou o balão de ar quente dos gatinhos. Vamos lá. Entrem na cesta. E agora fechem os olhinhos. E imaginem que estão num balão de ar quente lá em cima nos céus. Opa! O que é isso? Um corvo amigão? E agora o vento está mais forte. É como voar num furacão. E agora uma tempestade está chegando Está começando a chover Essa tempestade não vai para a gente Somos viajantes de balão e estamos numa missão Agora peguem suas imaginações e vão, vão, vão A imaginação pode te levar Há uma cachoeira bem lá no ar Em cima de um vulcão, que espetacular Se tem um lugar que quer estar Imaginar, imaginar Tudo que pode imaginar A diversão não vai acabar Imaginar Imaginar Gente, essa aventura de balão foi demais É, já podemos levar o nosso balão para outro lugar? É claro que podem, só que agora é hora do almoço Esses sanduíches não são meio entediantes? Bom, eu acho que são Eu acho que isso é um trabalho para imaginação Vamos fingir que eles são sanduíches cósmicos da lua Que demais! Miu-au, 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 miu-au Os kirikets descobriram que a imaginação pode levá-los a qualquer lugar Inclusive até a lua O programa de culinária Era de manhã e cookie candy pudding estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã está na mesa, pequenos Mingau de novo! A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom para a saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas para vocês Olá, você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É, podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar para a mamãe e para o papai também Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então os Kirit-Kats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer para o café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas Ah, com geleia Mas para fazer torta tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos para saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Para fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kirit-Kats fizeram uma salada De queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah, o que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá, bom dia família linda O que tem para o café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada, a la Kirit-Kats Ficou bom para a primeira tentativa, eu acho Mas o que é isso que a gente está comendo, hein? Ah, ficou terrível Terrível é apelido Mas me explica, como a nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas Peixe, açúcar, creme, banana Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo, mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os Kirikets puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam Os Bombeiros Em um dia feliz, os Kirikets ganharam um enorme caminhão de bombeiros de mentirinha e capacetes de bombeiros Olha, papai, o caminhão deles é igualzinho ao que o senhor dirige no trabalho todo dia O pai do Dart é bombeiro e dirige um caminhão de bombeiros de verdade Gente, isso deve ser tão legal, dirigir um caminhão com sirene pra todo mundo deixar você passar Isso, e usar capacetes bem brilhantes E passar todos os dias fazendo várias coisas de herói Meninos, se vocês quiserem, eu posso marcar uma visita de vocês ao Corpo de Bombeiros Que demais! Milau, 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 milau Finalmente, o grande dia da viagem ao Corpo de Bombeiros chegou Olá! Oi! Uau, esse caminhão de bombeiros é igualzinho ao nosso, só que é enorme Deve ser demais andar nele Bom, na verdade, Cookie, bombeiros têm um trabalho bem difícil que exige bastante esforço O nosso operador observa o mapa da cidade Bom dia! Bom dia, jovenzinhos! Se alguém disparar um alarme de incêndio vai aparecer no mapa nos indicando onde é o incêndio Ah, que pena que não tem nenhum alarme no mapa, eu adoraria apagar um fogo de verdade Um incêndio nunca é coisa boa, seria melhor se essas luzes não se acendessem Bombeiros de verdade têm que estar prontos para a ação a cada momento do dia É por isso que treinamos pesado todos os dias Venham comigo Em primeiro lugar, um bombeiro tem que estar em excelente forma física Em segundo lugar, bombeiros têm que se vestir rápido Incêndios têm que ser apagados com rapidez Cookie foi rápido em se vestir, mas cadê o seu outro sapato? A Candy se vestiu completamente, mas foi devagar demais Isso é muito mais difícil do que eu achava que fosse Precisamos trabalhar juntos perfeitamente Precisamos saber o que estamos fazendo para que não haja nenhuma surpresa indesejada Agora vocês viram que é bem mais difícil ser bombeiro do que andar num caminhão enorme e usar um capacete brilhante É preciso que exista muito treinamento Eu achava que era bem mais fácil ser bombeiro É, você tem que treinar bastante em enfrentar incêndios assustadores Nós crianças nunca vamos apagar um incêndio de verdade Eu tive uma ótima ideia Alarme de incêndio! Tem um incêndio na casa da árvore! Vamos, bombeirinhos! Alguém me ajuda O fogo foi apagar e todo mundo está seguro Fizeram um ótimo trabalho, gatinhos Dá para perceber que vocês andaram treinando Eu e meu pai trouxemos esses brasões de treinamento para vocês Algum dia vocês serão ótimos bombeiros Que legal! Os Kiri-Kats aprenderam muitas coisas no corpo de bombeiros E também se divertiram, fazendo de conta que são bombeiros O aniversário da mamãe Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho para não acordar ninguém Papai! O que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho Eu só preciso ir lá rapidinho e pegar o presente e podemos cantar parabéns pra ela Esperem por mim, tá bom? Que demais! Não acordei a mamãe Os Kirikets iriam dar à mamãe um lindo desenho que fizeram É o desenho mais bonito que existe O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces Eu imagino que seja algum bolo gostoso Mas o papai traz bolos no trabalho todo fim de semana E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial Por exemplo, dá pra colocar uma carta dentro Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Também dá pra esconder fogos dentro do bolo Pra eles explodirem e fazerem cabum Mas e se der errado? E se não voar? Hã? Hã? O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo Alguma coisa que a mamãe adore A mamãe adora esportes E a mamãe adora roupa rosa E a mamãe também adora flores Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores Pro papai dar de presente pra ela Mas os Kirikets esqueceram Que o aniversário da mamãe era no outono Mesmo assim, eles não desistiram E procuraram por flores em todo lugar Eles procuraram E procuraram Mas flores simplesmente não crescem no outono Não tem flores O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário pra mamãe Eu acho que eu tive uma ótima ideia E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Hã? 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 Os Kirikets mal esperavam Para a mamãe ver o lindo buquê de outono Bom dia, pessoal Hã? 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 Feliz aniversário! Deem mamãe na frente da gente Nós só vamos dar seus presentes Depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Hã? Cadê a aniversariante? O presentinho dela tá bem aqui, ó Hã? 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 Pessoal, não é uma caixa de bolo É uma linda roupa esportiva rosa E tênis lindos também Hã? São todas as coisas que você adora e o presente só Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas Hã? Querido, muito obrigada Que presente perfeito pra mamãe Acho que a gente não precisa mais desse buquê Claro que precisamos, Pudding A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente Nós chamamos mamãe feliz aniversário Olha esses presentes Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você E mais esse buquê de folhas Ah, obrigada meus lindinhos Olhem só Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi Que demais! Miwau, 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 miwau É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso E a mamãe apagou as velhinhas Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse O ano novo Era noite de ano novo e toda a família estava ficando pronta pra celebrar Crianças hoje não precisam dormir às nove Podem ficar acordados até meia-noite para receber o ano novo Pela primeira vez vocês podem celebrar o ano novo como gente grande Legal! Miwau, 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 miwau Vamos ficar acordados até tarde Esse ano novo vai ser demais O ano novo chega quando o ponteirinho e o ponteirão se encontram Então a gente só precisa esperar por ele E... cinco minutos depois Quanto tempo ainda falta? Eu tô meio entediado Vamos fazer alguma coisa Que tal ajudar a mamãe? Mamãe... Mãe... Mamãe, a gente quer te ajudar Obrigada, meus queridos, mas eu não preciso de ajuda Tá bom, vamos ajudar o papai Papai, precisa de ajuda? Obrigado, meus filhotinhos Mas eu tenho que montar esses fogos de artifício lá fora Bom, não é um lugar seguro para crianças, desculpa Pessoal, por que a gente não vai assistir TV? Aí o tempo vai voar completamente É o nosso programa de piradas favorito Legal! E então chegaram às 21 horas Ai, não podemos dormir Deve ser culpa da TV O quê? Não, é porque a gente sempre vai dormir essa hora Mas se eu dormir, vou perder a diversão Ei, gente, deveríamos colocar balde de água na cabeça Desse jeito, a gente não vai cair no sono Tá bom, mas e se a gente derrubar? Não é bom a gente ficar molhado na virada do ano Porque como você passa a virada É como você vai passar o resto do ano Querem saber? Deveríamos ir lá fora Tá muito frio pra gente cair no sono Como vamos passar a virada do ano dentro de um cubo de gelo? Eu tive uma ótima ideia Por que não passamos o tempo embalando os presentes de ano novo Que compramos pros nossos amigos? Assim nós vamos ficar acordados Embalar presentes de ano novo pode ser uma coisa muito divertida Mas também pode ser muito cansativa Ei, Candy Cookie Pudding já é quase meia-noite Olha só, é uma pilha de lindos presentes de ano novo Vamos deixá-los dormir, querido Bom, é uma pena Mas tudo bem Podemos tentar passar a virada com eles no ano que vem A Candy havia ajustado o despertador Pra que eles não perdessem o ano novo Bom dia, pessoal! Ah, não! Dormimos e perdemos o ano novo? Faltam 30 minutos pra meia-noite, ainda dá tempo Eu dormi muito bem, tô pronto pra festa E cinco, e quatro, e seis, e dois, e um E feliz ano novo! Feliz ano novo! Piu-au, 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 piu-au Os amigos dos Kirikets também conseguiram ficar acordados Feliz ano novo! Os gatinhos trocaram seus presentes de ano novo Gente, papai vai soltar os fogos lá fora A primeira virada de ano novo dos gatinhos teve diversão e fogos de artifício E foi um tremendo sucesso E nenhum deles se sentiu sonolento Domingo Num domingo de manhã A mamãe estava indo à academia Deixando o cookie, candy e pudding em casa com o papai Estou indo fazer meus exercícios Divirta-se, tá? Eu vou cuidar bem das crianças Vão ficar bem sem mim? Nós vamos ficar bem, mamãe É, não ficamos entediados com o papai Sim, vocês têm razão quanto a isso Tchau, meus amores Vai, papai! Vamos brincar de boneca Ai, vamos jogar xadrez E dardos Ai, tudo bem, minhas lindas crianças Bonecas, xadrez e dardos Legal! Miu-au, 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 miu-au Mas onde estava o papai? Vamos! Não vai brincar com a gente? Claro, eu estou indo, meus lindos filhotinhos O plano é A senhorita Quirilu tem que experimentar todos esses vestidos Peguei o tabuleiro, eu jogo com as brancas Dardos magnéticos, segura o alvo, papai Parece divertido Tá legal, vamos lá, legal Opa! Ah não, o papai voltou a dormir Então os gentis gatinhos deixaram seu pai trabalhador ter sua merecida soneca Mais ou menos Acorda aí! Cuti, 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 cuti Ai, massagenzinha Como a gente vai acordar ele? Eu tenho uma ótima ideia que pode dar certo A gente joga água nele e ele acorda Mas pudim, se ele se molhar, ele pode pegar um resfriado Bom, podemos colocar alguma coisa bem alta e barulhenta do lado dele Papai! Mas Cookie, isso provavelmente o assustaria demais Como vamos acordar ele? Talvez seja melhor não acordar Por que não somos legais e deixamos ele dormir? Quando ele acordar, ele vai estar cheio de energia pra brincar com a gente Boa ideia! Shhh! Miuau! 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 Boa noite! Será que ele já dormiu bastante? Ainda não E agora? Bom, pode ser que sim Não sei direito Não era pra ele estar acordando? Esperem aí, deixem comigo Alô, se perguntarem, estou na fábrica inspecionando chocolates Hora de dormir Eu tive uma ótima ideia Quando a mamãe canta pra mim, eu durmo muito melhor Por que não contamos pro papai? Quietinhos, ele dormiu Por favor, não façam piu Papaizinho, vá sonhar Vamos brincar quando acordar Ah! 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 Hum! Oi! Eu tô vendo que se divertiram bastante brincando com o papai Acordem, meus dorminhocos! A mamãe chegou! Aham! Eu tô 100% acordado! Mais alerta do que nunca! Vamos, crianças, levantem! Não podemos dormir mais um pouquinho? Afinal, hoje é domingo Bom, é verdade! Vocês podem dormir Mas eu e o papai vamos nos divertir lá fora Brincando com esse frisbee Oh! Que legal! Isso vai ser divertido! Quê? Você nos trouxe um frisbee? Que demais! Miau, 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 miau Seja tirando uma soneca ou brincando juntos Domingos são dias de se passar com a família As pipas Em um dia com muito vento Os três gatinhos estavam olhando pela janela com bastante ansiedade Gente, eu queria muito ir lá fora se não fosse esse vento Olha só! Tem razão! Não vai ter como eu ler o meu livro num vento desses Ah... Ah! Ah aha! Ah, 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 ah! É, ou jogar peteca Ah! E o carrinho da senhorita Kirilu nunca ficaria parado Ei, volta a tia! Então, gatinhos, quando o vento sopra desse jeito, é perfeito pra soltar pipa. Parece legal. Acho que deveríamos soltar pipa hoje. Que demais! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Os Kirikets queriam fazer as suas pipas sozinhos. Então pediram para mamãe e papai todos os materiais que iriam precisar. Eu acho que a nossa pipa deveria ser enorme, pessoal. Não, não pode ser muito pesada. Se for pequena, ela voa mais alto. Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica. Deveríamos usar fitinhas. Não colocar nenhuma rabiola deve fazer ela voar mais rápido. Eu não quero uma pipa rápida. Eu quero uma pipa que seja bem grandona. Eu quero colocar lacinhos na rabiola e não só fitinhas. Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito. E eu também. E a casa dos Kirikets se tornou uma fábrica de pipas. E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras. Grande com uma rabiola pequenininha. Pequena com uma rabiola bem comprida. E de tamanho médio, sem nenhuma rabiola. Os Kirikets levaram suas pipas ao topo do morro, junto com alguns amigos. Yeeeey! Agora deixa eu mostrar como se faz. Parece que é a minha vez, então. Decepcionados, os gatinhos voltaram para casa. Com esse vento, é impossível fazer nossas pipas voarem. Pode ser que o problema não seja o vento. Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas para voar. Não concordamos em fazer uma pipa só, então cada um fez a sua própria. Vamos usar todas as nossas ideias. Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita. Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia. E o pai de vocês? Vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês. Eu vou? Sim, é claro que eu vou, né? Com a ajuda da mamãe e do papai, os Kirikets trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa. Mas quando chegaram ao topo do morro, o vento havia parado. Cadê você, vento? A gente precisa de você. Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita. Legal, o vento! Todo mundo pronto? Então tá legal. Vamos soltar a pipa. Prontos? Vamos? É isso aí! Pode soltar! Que demais! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Foi mesmo incrível ver a pipa voando bem alto no céu. Ainda mais especial porque os Kirikets fizeram juntos. O cartão de aniversário. Era o aniversário do papai e as crianças estavam decidindo que presente dar para ele. Já sei, mamãe. Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho. É uma ótima ideia, mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito desajeitado. É verdade. Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budding. Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo. Já sei, já sei! Vamos dar um foguete. Aí ele pode voar mais alto que o ar sujo. Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte. Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar. Hã? Então eu digo o que é! Um cartão musical daqueles que toda vez que você abre, tocam uma musiquinha linda. Isso é demais! Miu-au, 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 miu-au! A loja tinha tantos cartões musicais para escolher. Qual eles dariam para o papai? Hum? Hein? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os Kitty Cats também acharam perfeito. Eu tenho que ouvir de novo! Agora é minha vez! Só mais uma vez! Então eles ouviram mais uma vez. E depois, mais uma vez. Depois disso, perderam a conta de quantas vezes. Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram. Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido. Acho que ele só tá cansado. Vai ver, ele esqueceu como era a música. Eu vou tentar refrescar a memória dele. Ele só tá com preguiça. Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo. O cartão ficou emburrado. Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar. Parece que a bateria está totalmente descarregada. Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer. Você também ouviu com a gente? Mas você ouviu muito mais! Não ouvi não! Agora que presente vamos dar pro papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho. Com uma caixinha cheia de docinhos, que ele fez lá na fábrica onde trabalha. Já sei o que vamos fazer. Venham! Os gatinhos tiveram uma ideia. Eles perceberam que às vezes o melhor presente é o que você mesmo faz. Oi, papai! Cookie, Candy, Padding, oi, pessoal! Nós fizemos isso pro seu aniversário. Que a gente te ama... Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado. É muito bonito. Eu sempre quis ganhar um cartão musical. É o melhor cartão musical de todos. E é o melhor presente de aniversário que já ganhei. Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho. Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela. Demais! Miu-au, 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 miu-au! E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida. O que poderia ser melhor do que música, bolo e família.